Aqui é o André para a primeira configuração desse equipamento aqui. É o notebook Samsung Galaxy Book 2, da nossa cliente Gabriela. Quando você liga o equipamento, você pode perceber que ele já entra na tela para você selecionar o idioma, mas muitas vezes ele pede para você criar uma conta Microsoft. Eu vou avançar aqui e clicar em Sim para você dar uma olhada comigo. E nessa etapa, quando a gente entra aqui com a configuração ABNT2 do nosso teclado, a gente vai fazer o quê? Nós iremos apertar a tecla Shift mais o botãozinho aqui F10, para que a gente venha identificar e falar que a gente não tem conexão com a internet, porque aqui ele mostra para a gente, obrigando a gente a criar uma conta da Microsoft. E isso para a gente não é interessante. Então, nessa parte, eu vou digitar o comando aqui para você. Aqui está o comando digitado OOBE, barrinha para o lado esquerdo, Bypass NRO. E você aperta a tecla Enter. Ele vai fazer com que o equipamento venha a ser reiniciado e a gente vai ter o acesso a poder entrar sem a necessidade de colocar ou criar uma nova conta, um novo e-mail, uma nova conta Microsoft. A gente espera um pouquinho. Ele vai entrar no sistema, no BIOS do equipamento Samsung Galaxy. E você pode perceber que os modelos novos, eles já entram com um BIOS atualizado, uma versão mais bonita, inclusive. Depois de fazer isso, qual que é o conselho que eu vou deixar para vocês? Atualizarem todos os drivers. Mas primeiro, vamos criar a conta da nossa cliente Gabriela, para a gente mostrar para vocês aqui na prática esse tutorial. Ele vai mostrar para a gente aqui, para aguardar um momento, a gente espera com muita calma e aí depois a gente vai para as próximas etapas. É bem prático, ele apenas está identificando o equipamento, fazendo aquela pré-configuração do sistema operacional do Windows 11. Então, o que a gente precisa ter aqui, como você que é usuário do Windows bem sabe, é um pouco de paciência. Ele já entra para a gente aqui com a logotipo do Windows 11. Eu seleciono o idioma que já está pré-selecionado Brasil. E agora a gente vai fazer as configurações iniciais. O tipo de teclado aqui a gente utiliza é o ABNT2. Coloquei o ABNT2, clico em sim. Ele vai pedir para a gente aqui se a gente quer configurar um layout específico. Nesse momento eu coloco não. Agora é o pulo do gato. Aqui você tem que colocar, eu não tenho internet. Mesmo se eu quisesse conectar a internet agora, eu poderia, porém, ele não teria o efeito que eu gostaria. Porque se eu conectar a internet, eu não vou conseguir usar esse equipamento sem criar a conta da Microsoft, que é o objetivo que a gente quer fazer. É entrar na máquina, fazer ela funcionar sem a necessidade de criar a conta da Microsoft. Então eu venho aqui, eu não tenho internet, clico aqui. Eu posso deixar aqui, continuar com a configuração limitada. Avanço aqui, como você pode perceber. Aceito os termos de uso da licença. Isso é um passo a passo, é bem básico mesmo, só para você aprender aí. Agora você pode colocar o nome de usuário. Gabriela Barreto. E eu posso clicar em Enter. Vou clicar aqui em avançar. Essa etapa de senha, eu gosto de deixar o usuário escolher. Por quê? Esse equipamento aqui, inclusive, eu creio que ele tenha leitor biométrico aqui no botão liga e desliga. Depois eu vou dar uma confirmada. E a nossa cliente, ela tem que colocar a digital dela. Aqui eu posso colocar aqui tudo o mínimo possível, porque depois a gente pode configurar isso de maneira mais objetiva dentro do sistema do Windows 11. E agora é só a gente esperar ele terminar de fazer a instalação, a pré-configuração do Windows 11. E está feito esse nosso tutorial de maneira fácil, direta e objetiva, para você aprender a entrar na primeira configuração do Windows 11, sem a necessidade de criar a sua conta da Microsoft. Porque a gente sabe que é chato, tem que ficar guardando vários e-mails, várias senhas. Então é interessante você entrar com a sua conta comum e depois, caso você queira utilizar uma conta Microsoft que você já tem e que você sabe que é a que você mais utiliza, aí sim vale a pena depois você colocar. Porque aí é claro, você pode colocar um PIN, uma senha digital, essa senha aqui biométrica, com o dedo. Você pode utilizar alguns outros recursos que o próprio Windows 11 oferece para você. Agora já está criada a conta? Aí sim eu posso vir aqui e conectar na internet. Como vocês vão ver aqui, eu vou conectar na conta da ADR Sistemas, vou clicar aqui em conectar, vou colocar a minha senha. Ele vai ter vários e vários drivers para a gente fazer a instalação. Demora para fazer a instalação desses drivers. Eu vou mostrar para vocês aqui. Autentiquei a senha do meu Wi-Fi e ele já vai automaticamente conectar a internet conosco. Depois o que a gente vai fazer? Eu vou clicar em Update para a gente poder fazer a atualização. Deu um erro de senha aqui. Vamos colocar a senha novamente. Depois que ele autenticar aqui a Wi-Fi, a minha conexão Wi-Fi estiver estabelecida, como acabou de ser estabelecida, a gente vai fazer o quê? A atualização de todos os drivers desse equipamento. Vou mostrar de maneira bem básica para vocês, porque eu quero primeiro reiniciar a máquina. Eu vou digitar aqui a palavra Update, vou dar espaço aqui e você já vai perceber. Opções avançadas de Update, verificar se há atualizações e é essa opção que a gente vai clicar. Se eu clicar aqui em Verificar Atualizações, você vai perceber que ele vai se conectar ao servidor da Microsoft e vai aparecer uma série de drivers desatualizados que a maioria dos usuários acaba deixando por fazer. Isso faz com que o sistema operacional do Windows 11 não trabalhe de uma maneira bacana, de uma forma aceitável para nós. Em alguns momentos, alguns drivers que são responsáveis por manter a máquina rápida, ter uma performance rápida, não são instalados devido a isso. Então essa fase é muito importante para você. Você espera, aqui ele vai conectar no servidor da Microsoft e olha o tanto de driver que ele já mostra para a gente. Toda essa configuração é estritamente necessário você fazer a primeira vez que você compra o seu novo notebook. Você pode perceber que ele já puxou o driver de vídeo, aí ele vai configurar, vai instalar o driver de vídeo. É uma coisa que demora um pouquinho. Você viu que ele já ajeitou para nós a configuração da resolução da tela, tendo em vista que essa tela aqui é uma tela Full HD, é um excelente equipamento, inclusive para quem trabalha no segmento de advocacia, para quem trabalha com contabilidade, utiliza bastante, ele tem o teclado numérico, é um equipamento excelente. Eu vou clicar aqui em fechar, vou abrir novamente aqui a parte do update, verificar se há atualizações e ele vai continuar fazendo o progresso dele para nós. Como eu disse para vocês, tem muito driver aqui que ele vai fazer o download, que ele vai baixar. Caso algum driver desse aqui dê algum tipo de problema, você pode clicar em repetir. O segredo aqui é você ter paciência para instalar todos os drivers. Eu vou deixar ele fazendo um pouquinho aqui, vou pegar o carregador dessa máquina para deixar ela carregando um pouquinho, porque está apenas com 29% e daqui a pouco eu já mostro para vocês. Mas saiba que sempre que você comprar um novo notebook, é necessário você fazer a instalação dos drivers iniciais no Windows 11. Quero agradecer e cumprimentar você que ficou até agora assistindo esse conteúdo comigo. É claro, o link desse equipamento vai estar na descrição, como eu venho mencionado desde o início do vídeo. Caso você queira contar com a assessoria da DR Sistemas aqui para você comprar o seu novo notebook, não perca tempo, pode entrar em contato conosco no WhatsApp também, porque às vezes você tem uma dúvida ou outra, quer saber se esse equipamento você utiliza para jogos ou alguma coisa do tipo. Nós iremos tirar todas as suas dúvidas e os possíveis upgrades que essa máquina pode ter. Caso você queira, e você mora em São Paulo e queira fazer alguma otimização, expandir memória RAM, expandir o SSD dessa máquina, é possível e você pode fazer o serviço aqui na loja da DR Sistemas. Lembrando, nós também fazemos o serviço via acesso remoto, que a gente consegue te atender à distância. E será um prazer enorme ajudar você que tem acompanhado o conteúdo aqui do canal da DR Sistemas. Verifica se você já deixou o seu like, seu joinha, se você já compartilhou esse conteúdo com algum amigo ou amiga, porque será uma bênção na vida dessa pessoa. Tchau. 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 Tchau.